Olá, chamo-me Lidia Alves e sou a atual Miss Portuguesa França. Venho convidar-te a participar nesse grande concurso que dignifica os jovens como tu e como eu. A nossa comunidade portuguesa em França precisa da tua presença. Participa e inscreve-te o quanto antes. Descobre o que é em ti. Estou à tua espera. Visitar Pombal é partir à descoberta de um território ímpar, viver novas experiências e compreender melhor a história. É deixar-se envolver pelas suas paisagens e mergulhar nas suas tradições. É apreciar os sabores da gastronomia e a simpatia das suas gentes. É mergulhar numa viagem com cinco sentidos. Pombal é um território em profunda transformação da base econômica, um concelho que tem registado uma diversificação e modernização significativas. O concelho tem assistido a várias transformações associadas à fixação de algumas polarizações industriais. O sucesso deve ser entendido num quadro de pluriatividade, o que promove, em particular, o robustecimento do tecido empresarial do concelho. Uma das nossas particularidades é, precisamente, ao longo dos anos, ter sido um leque muito vasto de atividades económicas que aqui se têm fixado. E, portanto, aquilo que pudesse constituir simultaneamente uma vantagem, porque temos uma atividade muito mais destacada que as outras, percebemos que na economia moderna isso seria uma enorme desvantagem, sob o ponto de vista da afetação dos recursos, dos capitais, dos investimentos. E, portanto, os nossos investidores, ao longo dos últimos anos, têm diversificado muito as suas atividades. E, portanto, é verdade que nos anos 80 e 90, o peso da construção civil em Pombal era muito expressivo, mas isso não evitou que os investimentos no setor, por exemplo, do agroalimentar, ou ligados às questões do ensino, ou ligados às questões de confecção, ou ligados às questões de manutenção urbana, da manutenção industrial, não tivessem outras boas manifestações. E, portanto, hoje encontramos empresas conhecidas no país inteiro. Pombal é, hoje em dia, um concelho multifacetado, com grande interesse histórico, monumental, paisagístico e etnográfico, que vale a pena visitar. O concelho, para as suas características, e, portanto, com uma parte atlântica, é também com uma parte mais serrana, tem nos despotos de natureza e nas atividades de natureza sempre aqui uma componente muito relevante, que, evidentemente, não se afastará também de algumas atividades de interesse religioso. A proximidade da Fátima também nos aproveita nesse aspecto. E este exemplo que há pouco da lei do Lurissal é também uma matéria a explorar, para naquilo que possa também constituir outro património relevante, do seu ponto de vista religioso. Outra matéria que estamos muito empenhados a trabalhar, perante-se com a Serra de Sicó. A Serra de Sicó é um território muito peculiar, do seu ponto de vista geomorfológico. O conjunto dos municípios, há mais de 30 anos, constituíram uma associação, precisamente, para promover a Serra de Sicó. Primeiro, há de Sicó, a seção de desenvolvimento da Serra de Sicó, agora terras de Sicó. E, atualmente, está a ser montada a rede das aldeias de Calcário, precisamente para termos aqui um conjunto de intervenções no património construído, mas também naquilo que possam ser percursos, dinamização, promoção, a potenciação das capacidades internas, sob a necessidade astronómica, do acolhimento e do desenvolvimento de produto turístico em concreto, para que nós, através daí, possamos, neste centro do país, com belíssimas vias de comunicação, atrair cidadãos para poderem conhecer o nosso território. Evidentemente que a cidade oferece um conjunto mais amplo de respostas, não só do ponto de vista cultural, também do ponto de vista desportivo e patrimonial e histórico, aliás, como grande parte do nosso território. Portanto, estamos a trabalhar para que essa seja, no futuro, uma aposta significativa. Pombal é conhecido também por ser território da emigração. Mesmo num período de pandemia, os pombalenses mantêm Pombal no coração e visitam a sua terra sempre que podem. Eu acho que essa postura de grande responsabilidade, que genericamente se verificou, mostra muito dessa maturidade dos cidadãos. Não só no país que os acolheu, também vindo para Portugal, e percebemos que nos meses de verão do ano passado, em 2020, houve muito menos gente do que o costuma haver, houve algumas pessoas. Também é evidente que a forma com que foram vindo estes períodos já também não é a mesma que se tinha nos anos 80 e nos anos 90. As pessoas permanecem menos tempo nos sítios onde normalmente passavam o mês inteiro e, portanto, passeiam por Portugal e podiam fazê-lo. Houve esse conjunto de restrições, mas isso não tem significado que não haja lembrança da nossa terra e que não haja vontade de investir até. Aliás, a Câmara Municipal, na passada sexta-feira, aprovou precisamente uma iniciativa que terá de ser apreciada pela Assembleia Municipal de um grande investimento feito de um cidadão português de Pombal, que esteve no Canadá durante décadas e que aqui apresentou um projeto de um novo hotel de mais de uma dezena de cerca de 10 milhões de euros de investimento, precisamente numa prova inequívoca, não só dessa confiança, dessa vontade de investir no nosso concelho e, portanto, de não se esquecer da nossa terra. É evidente que, do seu ponto de vista comercial, da hotelaria, da gastronomia, se sentem a falta dos nossos compatriotas na altura, nomeadamente de verão e até de Natal, quando vinham mais vezes, mas nós sabemos que eles não se esquecem de nós e que cá regressarão na primeira oportunidade. Diogo Mateus está a terminar o seu segundo mandato enquanto presidente do município, mas já anunciou que não será candidato nas próximas eleições autárquicas. Fica, como conclusão, a missão de dever cumprido. Essa ocupação, bem feita de todo o território, com uma capacitação das nossas freguesias, dá-nos a todos, mas pela expectativa daquilo que possa ser, continuamos a viver de forma tranquila, com a identidade com as nossas terras, percebendo as saídas por uma ou outra razão, para outros pontos do país ou para fora do nosso país, mas sempre com esta vontade de regressarmos a casa e nos sentimos bem naquilo que estamos a fazer, na forma como podemos escolher a nossa vida, podemos escolher, mas também em função daquilo que a vida também nos ofereça, perceber que isso também acaba por ser uma dádiva e, portanto, com todos esses sacrifícios que a Terra cá está para pôs a colher e para lhes agradecer também esse esforço.